Em julho do ano passado, a CCN conseguiu me eliminar contra mim e outras pessoas que estávamos organizando um ato contra a poluição da empresa aqui na cidade. Já na semana passada, ela entrou na justiça, me acusando de calúnia de informação contra posts que eu fiz nas redes sociais, posts falando sobre sua política ambiental e sobre sua política trabalhista. Como em nenhum momento ela tentou rebater essas informações de forma pública, apenas acionou a justiça, eu entendo que suas intenções não são de esclarecer os fatos e apenas me intimidar, já que é uma empresa multinacional e nesse processo tem três advogados contra mim, apenas um cara da classe trabalhadora. Deixarei aqui com vocês mais alguns dados. A CCN opera desde 2010 sem uma licença definitiva ambiental para funcionar, apenas com acordos na justiça. E desde 2012 são mais de 30 trabalhadores mortos lá dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto